Olá meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Vamos estudar um pouco aqui sobre associações em paralelo dos resistores. Acabamos de ver associação em série, agora vamos verificar aqui qual o comportamento do resistor quando conectado um resistor em paralelo com o outro, como vocês estão vendo aqui na figura. Nós temos aqui na figura uma resistência equivalente, que é um resistor equivalente aos dois, que no ponto A e B nós vamos ter, medindo com o motímetro, uma resistência equivalente. Essa resistência pode ser calculada usando essa fórmula. É uma fórmula bem prática, quando você tem apenas dois resistores associados, fica bem fácil. Pois a resistência equivalente vai ser igual ao resistor 1 vezes o resistor 2, dividido pelo resistor 1 mais o resistor 2. Fica bem fácil fazer esse tipo de cálculo. Então, vamos verificar aqui em um circuito, onde nós temos um resistor de 2K2, ou 2200 ohms, em paralelo com outro resistor de 2200 ohms. Com o passar do tempo, vocês já vão aprender algumas coisinhas muito interessantes. Por exemplo, que dois resistores de mesmo valor, em paralelo, vai dar exatamente a resistência equivalente, vai dar exatamente a metade do valor dos resistores. Mas nem sempre a gente vai trabalhar com resistores de valores iguais. Então, por isso, precisamos aprender a fazer um pequeno cálculo, que é o cálculo que eu apresentei. Vamos ver, a resistência equivalente é igual a 2.200 vezes 2.200, dividido por 2.200 mais 2.200. Aqui é bom usar uma calculadora para efetuarmos esses cálculos mais rápido. Aqui eu já fiz o cálculo. Nós temos que a multiplicação, 2.200 vezes 2.200, dá exatamente 4.840.000, dividido por 4.400, que é a soma dos dois resistores, nós vamos ter uma resistência equivalente de 1.100 ohms, ou 1K1. 1K1 é 1.100 ohms. Então, meus amigos, é bem fácil fazer esse cálculo. Existe um cálculo para um terceiro resistor também. Para calcularmos um terceiro resistor, fica muito fácil quando a gente já fez o cálculo de dois resistores, pois vamos tratar esses dois resistores como se fosse um só. Aqui nós temos um resistor de 1.100 ohms, que é o cálculo que a gente acabou de fazer. Então, temos um resistor de 1.100 em paralelo com um resistor de 2.200. E qual seria a resistência equivalente? Vamos verificar. Temos uma resistência equivalente igual a 1.100 vezes 2.200, dividido por 1.100 mais 2.200. Fazendo o cálculo aqui, vamos ter que a multiplicação vai dar 2.420.000, dividido por 3.300, que é a soma. Chegando a um resultado de 733,33 ohms. Então, vocês podem ver que quando temos resistores de valores diferentes, ou quando associamos mais resistores, não vamos ter aquela facilidade de dizer é a metade do outro. Mas quando dois resistores apenas estão associados, podemos fazer isso. Aqui, se colocássemos quatro resistores de 2.200, poderíamos simplesmente falar que a metade de dois resistores, que é 1.100, pois teríamos dois resistores de 1.100, a metade de 1.100 vai dar 550. Então, eu já sei que quatro resistores de 2.200 em paralelo, vai me dar 550 ohms. É muito simples, muito fácil, depois que a gente começa a associar resistores. E muitas pessoas não gostam de fazer esses cálculos, mas é de extrema importância, de extrema. As fontes chaveadas, mesmo as fontes ATX, usam esse método de resistores em paralelo para o ajuste. O pino ajuste dessa fonte usa, geralmente, de dois a três resistores para obter um valor que a fonte funcione perfeitamente. Geralmente, geralmente, o valor não é um valor comercial. A exemplo aqui, 733,33 ohms, você não vai encontrar um resistor no mercado para comprar com esse valor. Então, por isso, se você precisa desse valor, você deve associar resistores em paralelo, em série, para que possamos chegar a um valor que a gente queira, né, meus amigos. Na prática, costuma dar algumas variações. Exemplo de 733 aqui, pode ser que dê 731 ou 734, porque cada resistor tem um limite de variação suportado. Geralmente, a última faixa é a faixa que nos dá essa variação, que pode ser de 5%, 10%. Um resistor de 2.200 com variação de 10%, ele pode ter uma variação de 220 ohms, que ele ainda vai estar dentro dos limites estipulados pelo fabricante, pois ele pode ter uma variação de 220, então, um resistor de 2.200, que esteja dando aí 1.990, ele está perfeito, se tiver a quarta faixa 10% de tolerância. Então, é isso aí, meus amigos. Na próxima aula, a gente vê isso com mais cuidado, na prática, na aula prática. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Dá um like aí no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Se inscrevam em nosso canal. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.